Um homem que está a ser investigado por violência doméstica contra a namorada tinha um arsenal de armas em casa, em Lagos. O armamento foi apreendido pela GNR. As suspeitas de violência doméstica estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Portimão. Ao que tudo indica, o homem, de 31 anos, tinha um comportamento agressivo e possessivo com a namorada de 20, no Conselho de Lagos, onde residia o casal. O relacionamento de apenas três meses era pautado por ameaças, injúrias e violência física e psicológica, comportamento que se estendia aos familiares da jovem. Com o avançar do tempo, aumentou também a escalada de violência e controlo de movimentos da jovem. Dado o risco e sabendo as autoridades que o suspeito de violência doméstica tinha um arsenal de armas em casa, o Ministério Público entendeu ser necessário averiguar e apreender o armamento, enquanto decorria a investigação. A GNR de Lagos fez cinco buscas, uma habitação e quatro em veículos do suspeito. Uma espingarda, uma granada, um sabre, uma moca, cinco armas de airsoft, uma pistola de alarme e uma faca de ponta e mola completam o arsenal que o homem tinha. O suspeito foi constituído, arguído neste processo.